Olá pessoal, eu vou contar uma historinha da vida real minha para ajudar os pais, educadores e adolescentes que reclamam da vida. A história chama-se Era Uma Vez, o Rio de Janeiro. A vida verdade era Niterói, mas Niterói é Rio de Janeiro. Eu tinha 10 anos e pouco, quase 11 anos, e meu sonho era sair de casa, nem que fosse para casa de baixo para pão. Por quê? Meus pais brigavam direto e retos para para se matar. Segundo, porque eu trabalhava demais dentro de casa, era uma escrava. Terceiro, fazia um monte de produtos de artesanato, de enfeite, saia vendendo de porta em porta, mal conseguia pegar meu dízimo e o resto ficava dentro de casa para ajudar. Depois, eu ainda tinha cansado de ir para a escola e eu tinha que ser das primeiras porque eu queria ser das primeiras, tirar as melhores notas. Quinto, pior de todos, eu era obrigada a ir para a igreja, com a mesma roupa, mesmo sapato. E lanche ruim, eu nunca tinha biscoito recheado, minha gente, biscoito recheado. Toda criança, com condição, tinha biscoito recheado. Eu levava para lanchar na igreja uma banana, para ser chamada de macaca e coisa desse tipo. Porque, pense bem, 30 anos atrás, ninguém queria, não era esse negócio fitness, não. Levava uma banana era uma vergonha, tinha que levar biscoito recheado, coisa boa, né? E eu nunca podia. E, ainda por cima, eu tinha que ir para a igreja também porque eu ficava lá na esperança de cantar. Porque o que eu queria mesmo era cantar. Mas eu tinha que ir, tinha que ir porque se eu não fosse, mesmo sem cantar naquele dia, se eu não fosse, eu apanhava. Então, lá ia eu com a minha roupa velha, minha banana e era assim. Então, eu tinha que sair de casa. Um dia, a tia Rosinha, de fora, lá de Parintins, Amazonas, mesmo lugar que a minha mãe. Então, a tia Rosinha chegou e eu fiquei alegre. Eu só ficava perto dela, eu gostava dela, muito delicada, muito boazinha. Eu ficava lá perto dela. Um dia, assim, do lado dela, fazendo meu crochêzinho, depois das minhas obrigações de escrava, eu estava fazendo meu crochêzinho e, de surpresa, a tia Rosinha chegou para a minha mãe e disse Oh, mana, tu tens quatro filhos, eu estou sozinha, porque meus meninos já foram para o colégio interno. Deixa a minha morar comigo lá em Niterói para me fazer companhia. A minha mãe disse que, companhia, ela mal fala, não gosta de igreja e teu marido é pastor. Será não? A tia Rosinha disse, não, ela gosta de igreja sim, é só deixar ela cantar e comprar biscoito recheado para ela lanchar. Eu compro, não tem problema não. Minha mãe disse, eu vou falar com o pai dela. Eu pensei, tá resolvido, meu pai vai deixar. Oba, e já fui arrumar minha mala. Certo, era mala gigante e eu tinha um pingo de coisa para botar, mas só tinha uma mala em casa. Botei três mudas de roupa de casa, um chinelo havaiana, meu pichute, pai da escola, meus sapatos de igreja, que eram só. Minhas três mudas de roupa de igreja, uma escova, aí eu comprava com meu dinheirinho, tá? Meu dízimo, que eu tirava das minhas vidas. Uma escova de cabelo, um pente, um saco de bobs, uma caixa de grampo de cabelo, um lenço de cabelo, uma presilha para fazer rabo de cavalo, as calcinhas melhor que eu tinha, eram as três, três calcinhas. Uma boia de cacau, que eu não podia usar batom para secado. Uma escova de dente novinha que eu comprei escondido para emergência. Uma tinta de cabelo, que eu já pintava cabelo por dez anos, com meu dinheiro naturalmente. E uma camisola que eu ganhei, e foi uma dada que eu ia para o costureiro e eu vergonha. E eu só ganhei essa camisola porque eu tive topeira, cachumba. E muitas vizinhas visitaram para desligotar, aí minha mãe mandou fazer essa camisola, mas eu só usava quando eu doecia. Quando eu doecia, eu dormia de roupa, como todo mundo dormia de roupa, né, completa. Voltava dois dias aí para eu viajar e... Ah, sim! Peraí, eu já ia esquecendo que eu botei mais. Eu botei também minha bíblia. Minha bíblia. Eu botei dez revistas seleções. Meu atlas era muito importante para eu viajar no mapa. E meu inário, que é esse aqui, ó, que eu ainda tenho, com partitura. Porque eu tocava piano. Então, aí, e minha coleção de cachorros vazios. Eu colecionava cachorros de ódio, de todo o tamanho, todo o tipo, de qualquer coisa. Era de várias coleções minhas. Faltava dois dias para viajar, eu estava pronta, minha mala estava pronta. Aí, ninguém falava nada, ninguém decidia nada. E tinha que comprar minhas passagens de avião, na minha feira passou. E ele sempre veio para comprar minhas passagens de avião. Só um dia antes da viagem, minha mãe foi e chegou na sala com a colher de pau na mão. Enquanto conversava, ela balançava a colher de pau, eu lembro bem. E a gente lá na sala. Aí, ela chegou assim e falou. Estava eu, tia Rosinha. Aí, minha mãe disse. Olha, tia, eu amo muito a senhora, mas eu não posso autorizar a ida de aninha, porque vai me fazer muita falta aqui. Ela cozinha, faz outras coisas dentro de casa. É responsável pelos irmãos mais novos. Faz as coisinhas dela de arte. Vende, vende, de porta em porta. E traz o dinheiro para ajudar. E estuda, que não me dá trabalho. E não fala, só canta. O defeito é não gostar de igreja. Mas com um cinto e uma boa surra, eu resolvo. Mas eu chorei tanto, 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 que eu pensei que ia morrer tanto chorar. Me ajoelhei. E aí, eu implorei, supliquei a minha mãe, pelo amor de Deus, que deixasse eu ir, deixasse eu ir para o Rio de Janeiro. Eu precisava ir para o Rio de Janeiro, eu precisava ir para o Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, eu chorei tanto, eu chorei tanto. Ai, minha mãe pegou com a colher de pau, me deu uma surra. Fez, eu engolir o choro. E aí, eu subi. A casa era de andar, não era acabada, não. Mas, eu subi. Aí, fui para o quarto coletivo, né, de todas as crianças. Recém-inaugurado, porque aí, a casa do meu quarto. Aí, tia Rosinha falou assim, ainda para mim. Quando eu fui, né, ó minha querida, eu sinto tanto, te amo tanto. Queria muito que tu fosse estar em Niterói comigo. Mas se a tua mãe não deixa, vou chamar tua prima Carolina, lá em Belém do Pará. Ô, ódio! Eu me traquei no quarto coletivo das crianças de Choreta do Nilo. Chorei, 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 dormi. Nem lembro a hora, nem a situação que minha tia foi hoje. Não lembro mesmo. Mas eu lembro de minha mãe entrando no quarto e dizendo Tá bom, já dessa presa é padre, desse show. Eu te livrei, foi de uma boa. Que a Rosinha, que eu amo muito, é a pessoa mais miserável do mundo. Ela e o marido quase não come pra juntar dinheiro. Moram num apartamento de luxo, porque ele é pastor e a igreja paga, graças a Deus. Que é muito justo, né? Ela disse que você ia dormindo dois quartos filhos dela, né? Que estão no colégio interno. Mentira, que ia dormir numa suíte. Do quarto empregada, isso sim. Aliás, tu ia ser a empregada. Que dama de companhia. Era a empregada dela. Quem daí ia comer mal? Eu criei coragem, acho que pela primeira vez na vida. E falei. A senhora, minha mãe. Olha, empregada, eu já sou aqui. A senhora toma todo o dinheiro que eu ganho praticamente com as vidas. E nem tenho suíte de empregada. E demorei dez anos pra ter um quarto coletivo com meus irmãos. Porque a vida toda eu não ia na sala. E se eu ia passar fome, ou melhor, passar fome no Rio de Janeiro. E na igreja, ser tratada como sobrinha do pastor. E lanchar biscoito recheado. Nem eu acredito no que eu disse. Nem eu não. Porque ela demorou só uns segundos. Pegou o primeiro chinelo que ela achou na frente. Mas eu levei uma surra, uma surra, uma surra. Pra cair de lembrança até o dia.